Eu sei que aqui existe um desagrado pesado de dinheiro. Aleluia não se prostra perante o mundo. Da mesma forma que eles não se prostraram perante o mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cheio de lição e de condição Na cabeça Aleluia! Aleluia! Que me rodeu para o meu outro sentimento Não vamos nos concentrar Ainda me puxa a sua vida Não se friar Aleluia! Começam nos prepara-te Para cantar-te E a cana que você faça E a cana que você faça E a cana que você faça 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 E quando a cana tocou Todos te gostaram de uma só vez Mas o que você faça Que você faça A cana que você faça A cana que você faça Vem orar e formar Que o Senhor não mandou se dobrar Mas tem gente a joelho Que não obedece Vem o Senhor nessa luz de morrer Vem se tomar Com o frio diferente até no olhar Vem o pé da multidão Vem o pé da multidão Aleluia! Chama-nos aqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai nos curar Pra dançar minha presença eu vou gostar Vem orar e formar Aleluia! Vem o pé da multidão Vem o Senhor nesse dia Vem o seu cacau Nem fim E eu morrer Te final A mulher não procurou, não começou a ser mais uma grande habilidade de nos acordar e chamar e que devemos para aeusar nas minhas mãos. A mulher não procurou, não precisa, não precisa, não precisa. A mulher não procurou, não precisa. A mulher não procurou a festa e o seu Deus. Não vamos confiar. Aleluia vocês maravilháveis! Aleluia! E foram jogados na porra e a frente, mas vai acontecer o mal subiremente. É que o mar do homem é o seu primeiro, mas ele não é o seu primeiro. Ele só se ama, ele só se ama, ele só se ama. E o seu primeiro homem é o seu primeiro, mas ele não é o seu primeiro, mas ele não é o seu primeiro. E o seu primeiro homem é o seu primeiro, mas ele não é o seu primeiro. E o seu primeiro homem é o seu primeiro, mas ele não é o seu primeiro. E o seu primeiro homem é o seu primeiro, mas ele não é o seu primeiro. E o seu primeiro homem é o seu primeiro. Aleluia! 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 Aleluia!